Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú, o Trapassa Bradesco, a marca mais valiosa do país, chegou para o Itaú. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Há cerca de seis meses eu já faço parte do clube de membros e em função das informações dadas para o nosso grande amigo Leandro Vieira eu consegui adquirir vários cartões de crédito. Vou mostrar aqui para vocês alguns. Gente, deu na mídia, deu na nota, nós vamos divulgar para vocês. Itaú, Trapassa Bradesco como marca mais valiosa do Brasil, aponta a pesquisa. Este desenho que vocês estão vendo aí, essa roda gigante, é no Rock in Rio, hein? Eu estive lá, hein? O Itaú, Trapassou Bradesco e assumiu o posto de marca mais valiosa do país segundo o ranking da Brands Brasil, produzido pelo grupo WPP e pela empresa de pesquisa Cantar. É a primeira vez que o Itaú assume a liderança desde a criação da versão brasileira do ranking. Em 2006, a marca do banco tem um valor estimado de R$ 8,2 bilhões. O Itaú assumiu a primeira colocação após sua marca perder 1% de valor em comparação a 2019. O Bradesco, por sua vez, viu sua marca perder 34% de seu valor. Com isso, o Bradesco, que havia assumido o primeiro lugar no ano passado, após seis anos de liderança da Skol, caiu para o terceiro lugar. A marca do Bradesco vale R$ 6,1 bilhões, segundo o estudo. A Skol, que estava na terceira colocação em 2019, agora aparece na vice-liderança com um valor de marca de R$ 6,7 bilhões. Segundo a comunicação da Cantar, as instituições financeiras enfrentam uma batalha para se manter no topo. Isso porque, para a consultoria, o contexto do negócio já estava sendo afetado antes mesmo da pandemia, com o governo diminuindo drasticamente as taxas de juros e o avanço das fintechs. Das dez primeiras colocações, vejo o ranking abaixo. Quem mais cresceu foi o Magazine Luiza, que avançou da sétima para a quarta posição com um crescimento de 124% no valor da sua marca, R$ 5,1 bilhões. A Brama fecha a lista das cinco primeiras com um valor estimado de R$ 3,7 bilhões. Vamos então ao ranking das marcas mais valiosas no Brasil. Itaú Unibanco, banco, então, fecha com R$ 8,268 bilhões de dólares. Olha que maravilha, hein? Em primeiro lugar, a Escol vem em segundo lugar, a cervejaria, com R$ 6,797 bilhões de dólares. Em terceiro lugar, vem o Banco Bradesco, com R$ 6,77 bilhões de dólares. Em quarto lugar, o Magazine Luiza, varejo, com R$ 5,111 bilhões de dólares. Em quinto lugar, vem a cervejaria Brama, com R$ 3,720 bilhões de dólares. A Rede Globo Comunicação vem com R$ 3,295 bilhões de dólares. A cervejaria Antártica vem com R$ 2.558 bilhões de dólares. Em sétimo lugar, as lojas Renner, varejo, vem então em oitavo lugar, com R$ 2,273 bilhões de dólares. Plano de Saúde Amil vem em nono lugar, com R$ 2.050 bilhões de dólares. Em décimo lugar, a Sadia Consumo vem com R$ 1,637 bilhões de dólares. Para calcular o valor de cada marca, o ranking considera duas dimensões. A financeira, feita pela Bloomberg, e o valor de contribuição da marca, feito pela Cantar. Neste estudo, são levados em consideração apenas as marcas nacionais. Portanto, está aí para você, o Itaú disparou em posição do primeiro lugar, junto às marcas mais valiosas. Trazendo então de R$ 8,268 bilhões contra R$ 6,137 bilhões contra o Bradesco. Então o Bradesco cai para terceiro lugar e o Itaú assume a marca mais valiosa no país em primeiro lugar. Que maravilha, hein? Dança de cadeira no ranking das marcas mais valiosas do país. O Itaú assume então pela primeira vez o ranking das mais valiosas neste formato de pesquisa. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho